E olha a tensão, em agressor de mulher é preso pela segunda vez em oito dias. Os mesmos policiais que fizeram a primeira prisão receberam denúncias e quando foram checar, encontraram a vítima em estado deplorável. Vou conversar agora com a Major Marinea Bittencourt, que é comandante do Batalhão Maria da Penha, está ao vivo aqui com a gente. Major, bom dia, muito obrigado pela sua participação de toda a equipe aqui da PM. Conta pra gente, duas vezes em uma semana? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Exatamente, esse agressor foi denunciado semana passada e a mesma equipe da Sargento Maís e Cabo Vilela prendeu no sábado. E ontem, nessa primeira prisão, ele solicitou a medida protetiva de urgência e o juiz concedeu. E ele descumpriu a medida durante a semana mesmo. Ele voltou, provavelmente ela estava em cárcere privado porque ela não tinha mais comunicação com a família, seus familiares não conseguiam falar com ela. E no sábado, o irmão que sentiu sua falta foi até a sua casa ver como é que ela estava e disse que ela estava agredida e muito confusa. Resolveu levá-la ao hospital para fazer alguns exames e retornou para a sua casa. No domingo, o irmão resolveu voltar e constatou que ela tinha sido mais uma vez agredida fisicamente e tinha sido estuprada pelo ex-companheiro porque havia ali violência sexual. Então, novamente, a equipe foi chamada para essa ocorrência e prendeu o agressor em flagrante delito. Quer dizer, ele teve ali um benefício, digamos assim, da justiça de voltar para casa, de ter liberdade depois da prisão na semana passada, mas com a condição de não se aproximar da mulher. Ela conseguiu a medida protetiva. Ele descumpriu essa medida, então, voltou a agredir a ex-companheira e agora o que a gente espera é que a justiça mantenha esse homem preso por um bom tempo porque o risco é que ela corre, ele estando solto. Como é que é o histórico desse casal, hein, Major? Muitas brigas. Esse homem, além dessas duas passagens em uma semana, ele já teve outras passagens anteriores também pela polícia? Bom, quando ele saiu na audiência de custódia, ele não poderia voltar para casa. Então, o juiz estabelece ali uma distância mínima que ele pode aproximar da mulher. Só que ele descumpriu na mesma semana. Ele descumpriu, voltou para casa, acho que não tinha para onde ir e estava em flagrante. Bom, eles são casados há 15 anos, têm filhos e a violência é recorrente, sempre houve. Tanto é que no exame de corpo de delito já haviam sido constatadas lesões antigas na mulher. E com certeza, se ele não for preso, ele não vai parar por aí. Porque se em uma semana ele já agrediu duas vezes, o próximo passo pode ser o feminicídio. Exatamente. E por isso fica aí o nosso pedido para a justiça manter esse homem preso e garantir a segurança dessa mulher, que com certeza está com muito medo, né, Major? Eu sempre digo aqui o seguinte, a mulher nunca deve aceitar a primeira agressão verbal. Porque depois de uma agressão verbal, o cara sempre fala que vai melhorar, que vai mudar, e depois talvez acontece um tapa, um soque, aí as agressões vão ficando mais frequentes. Qual é a recomendação da Polícia Militar, principalmente do Batalhão Maria da Penha, para tantas mulheres que talvez estão nos assistindo agora e estão passando por alguma situação delicada no relacionamento? Bom, infelizmente muitas mulheres acham que a violência doméstica só é agressão física e não é. Para se chegar a agressão física já passou por vários estágios, agressão psicológica, agressão moral, nesse caso houve agressão patrimonial também porque ele estava na posse do seu celular. Então já no início, até do namoro, tem como a mulher detectar se esse companheiro, esse futuro companheiro vai ser alguém agressivo ou não. Então daí já não pode ter mais contato, tem que dispensar, porque às vezes a mulher fala assim, ah, mas é só quando bebe que ele fica agressivo, ele é um cara bom. Ah, mas é só quando ele está nervoso. E beber e ficar nervoso não dá autonomia para o cara cometer violência contra a mulher. Então nos primeiros sinais de agressão moral, psicológica, a mulher já deve cair fora. O cara não pode agredir, a mulher nunca, nem quando bebe, nem quando fica nervosa, a mulher nunca pode aceitar qualquer tipo de agressão. Então, Major, muito obrigado, Major Mariné, obrigado pela sua participação, toda a equipe do Batalhão Maria da Penha, parabéns mais uma vez por esse trabalho. Às vezes um trabalho recorrente, porque prendeu há uma semana atrás, a justiça soltou, o juiz deu lá a liberdade para esse homem com algumas restrições, mas ele voltou a cometer o crime, a polícia brilhantemente foi lá e prendeu mais uma vez, que agora ele fica atrás das grades. Bom dia, uma ótima semana para vocês. Muito obrigado. Bom dia, estamos à disposição.